Envio do orçamento, de vocês às vezes se recusarem a enviar pro WhatsApp porque acham muito informal. Não é um contrato, né gente? É só um orçamento. E a personalização, então, não é só você colocar o nomezinho da pessoa, etc. É você entender realmente o que é aquele cliente. No primeiro contato, às vezes ela vai te falar um caso específico, onde ela vai casar, por que ela escolheu aquele lugar, como que aquele cliente, vamos supor que seja um casamento, conhecer o seu noivo, sua noiva, vamos supor que seja uma debutante, em que colégio ela estuda. Então, assim, tem várias características que você pode ter pra você depois puxar um gatilho com esse cliente e que vocês às vezes não anotam, na correria ficam ali de qualquer maneira. Então, esse distanciamento do cliente, ele é uma característica que faz com que realmente as pessoas acabem não fechando com você. E você acaba invalidando aqueles clientes que já chegam no seu topo de funil, ou seja, eles já vieram tratar, de alguma forma eles ficaram sabendo de você, de alguma forma eles já entraram em contato com você e você tá ali perdendo esse cliente por simplesmente disparar o orçamento. Disparo de orçamento substitua por uma landing page, ou seja, um site que tenha lá todos os seus planos e pronto. Porque aí ele já entende que é coisa automática. Vamos supor, o cliente pede um orçamento pra um buffet e ele fala que ele vai fazer um mini wedding. Aí o buffet vai lá e manda um orçamento com opção de 100, 200, 300, 400 pessoas, sei lá. Ele já entendeu que o cara não ouviu o que ele falou, entendeu? Então assim, você, se ele te dá alguma informação que já exclui alguma proposta do seu orçamento, pelo menos tire essa informação. Porque a sensação que dá pro cliente é que você nem presta atenção no que ele tá falando, tá? Se não, já cria esse sitezinho dentro da sua plataforma mesmo, que ele já tem todos os planos. Se você não quiser deixar diretamente ele já ligado público, né, de forma pública, pública, mas você faz um link que aí quando a pessoa te pedir você já manda o link. Porque aí ali ela já entende que existe um padrão. Você pode mandar o link pra ele ter uma ideia e a partir dali você já criar um relacionamento com ele. Olha, você deu uma olhada nesse link, etc. Mas deixa eu entender melhor como que vai ser seu evento, porque aí eu posso te direcionar pro melhor plano, né, da melhor forma que pode ser pra você. Então, às vezes a gente faz as coisas de modo muito industrializado e não percebe isso. Então, se coloca no lugar do cliente, o cliente, principalmente pra evento social, né, ele quer consumir de um fornecedor que entenda a dor dele, que entenda que aquele momento é importante. Ele não tá querendo consumir alguma coisa dentro de uma caixinha, como se ele estivesse num prateleiro de supermercado. Ele quer uma coisa personalizada, ele tem que sentir aquilo. Então, todo fornecedor que consegue ir por esse caminho, ele tem a agenda muito mais completa, do jeito que ele quer, né, ele consegue trabalhar muito mais do que aquele fornecedor que não se preocupa com ele. E aí Obrigado.